Olá a todos, eu sou o Nuno Delgado e para esta semana do Plano Nacional de Leitura eu queria-vos recomendar um romance de um autor português que tem muito a ver com o desporto. E se calhar também dirige um pouco esta mensagem aos desportistas, no sentido de que para serem grandes desportistas não podem só treinar. E este autor, Vitor Serpa, é uma das grandes figuras do desporto funcional e diretor do Jornal da Bola, que promove todo o desporto português, mas que também é um autor de romances, este livro fantástico chamado O Segredo dos Pássaros. É um romance muito interessante sobre a história de Portugal, que fala também um pouco sobre superação, entre muitas coisas, é um livro que eu recomendo, inspirou-me e seguramente irá inspirar muitos campeões a conquistarem os seus objetivos. Como vocês sabem, a leitura desenvolve-nos, também estimula, treina o nosso cérebro e a nossa criatividade, e isso é fundamental para que nós possamos ser melhores atletas e melhores cidadãos. E quando eu estou a falar de atletas, não estou a falar apenas de atletas do desporto, mas atletas da vida. Portanto, todos vocês são para mim campeões e treinem a ser campeões, lendo coisas que sinceramente vos toquem no coração. Boa semana de leitura, bons treinos.